Siddhartha Gautama Buda O Iluminado Um amigo falso e maldoso, é mais temível que um animal selvagem. O animal pode ferir seu corpo, mas um falso amigo, irá ferir sua alma. Felicidade nunca diminui, ao ser compartilhada. O ódio nunca desaparece, enquanto pensamentos de mágoas, forem alimentados na mente. As palavras, tem o poder de ferir e de curar. Quando elas são boas, tem o poder de mudar o mundo. Por mais que na batalha, se vençam um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo, é a maior de todas as vitórias. Todas as manhãs, nós nascemos de novo. O que fazemos hoje, é o que mais importa. Quando se fala, e age com pensamentos puros, a felicidade nos acompanha, como se fosse uma sombra, jamais nos deixa. Para você, você é o bem mais precioso. Da mesma maneira que você pensa assim, outros pensam da mesma forma. Assim, você nunca deve prejudicar ninguém, porque para eles, eles próprios, são os seus bens mais preciosos. Somos o que pensamos. Tudo o que somos, surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Sua tarefa, é descobrir o seu trabalho, e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Nossa existência, é transitória como as nuvens do céu. Uma vida é tão curta, como o brilho de um relâmpago. O que somos, é consequência do que pensamos. A paz, vem de dentro de você mesmo. Não a procure fora de você. Persistir na raiva, é como pegar um pedaço de carvão quente, com a intenção de o atirar em alguém. O homem, implora a misericórdia de Deus, mas não tem piedade dos animais, para os quais ele é um Deus. Um homem só é nobre, quando consegue sentir piedade por todas as criaturas. A vida, não é uma pergunta a ser respondida. É um mistério a ser vivido. Nascemos para morrer. Conhecemos pessoas para as deixar, e ganhamos coisas para as perder. Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio, é o amor. Em tudo, o nosso sentimento é o que importa. A intenção, boa ou má, influencia diretamente nossa vida no futuro. Qualquer ação, por mais simples que seja, se feita com coração, produz benefícios na vida das pessoas. Existem três tipos de pessoas que são infelizes. A que não sabe, e não pergunta. A que sabe, e não ensina, e a que ensina, e não faz. Em nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Três coisas, não podem ser escondidas por muito tempo. O sol. A lua e a verdade. O conflito, não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Se você ver algo de bom em mim, lembre-se, que não está em mim, mas em você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para você ser notificado sempre que colocarmos vídeo novo no canal. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus familiares e amigos. E aí